Foram liberados 8 milhões de reais para os serviços de atenção à saúde de usuários de drogas em cidades das regiões norte, centro-oeste e sul. O dinheiro será usado no tratamento pelo Sistema Único de Saúde de pessoas com sofrimento ou transtorno mental e também com problemas causados pelo uso de crack, álcool e outras drogas.